Parece que Israel tem gosto de estar disposto para mais um desafio. Seu piloto idiota, ele tá bem ali! Só dirige! Tá foda se você entrou, sua bagarunda. Por aqui, venham pra cá! Que ele? Caramba! Meu pai! Precisamos checar o cara que bate com uma bagulha. Vamos ficar vigiando. Não posso te cumprir. Cara, é burro! O que? O que? Estou com a vantagem, homens. Usem-a! O que é você, homens? O que é você, homens? Relatos indicam que Kinzel está no setor norte da Blackhound. Dizem que ela voltou pelo morcego. Não quero dizer. Que bom! O que é o Quentador? O senhor, um helicóptero do DPC, relatou um batiz beim Chama ate um trilhado em Oatsburgo. Parece que Israel tem gosto estar disposto para mais um desafio. Abre-se o melhor. Cadê o embarque dos chamas? Estou pronto para um novo desafio. Vamos lá. Vamos continuar. Voltarei quando achar que está pronto. O desafio era grande demais. Foco! Achei que você seria melhor. Espero. Vai doer muito. Ae, boa. Lacei. Mostrou muita habilidade. Voltarei quando estiver pronto para o próximo desafio. Não importa a dificuldade do teste, eu prevalecerei. Outra demonstração de competência, senhor. Claramente, ele estudou profundamente suas técnicas durante um tempo que passou em Arkham City. Testes iniciais mostram que ele está usando um estilo de luta idêntico ao seu. É preciso muito mais do que isso para defender a cidade, Alfred. Concordo, senhor. Coletarei os dados deste encontro e juntarei com o material que tenho referente ao primeiro. Avise-me se precisar de algo mais, senhor. Mais um pouquinho. Se Azrael estiver pronto, terá deixado... Vou pegar o... Não posso rastrear e caçar a criatura morcego ouvindo a sua frequência de eco-locação. Ela precisa ser deitiva. Achei a criatura. Meu pai e eu viemos para agora quando eu tinha uns 15 anos. Eu queria ter um mágico. Engraçado como as coisas aconteceram. Eu não tenho a falar sobre isso. Eu quero ter um pouco para ter um maluco. O que é o mesmo? Eu quero ter um pouco para agora em casa. Eu vou ter um pouco para ler o tempo maluco. Eu vou ter um pouco para a խança e es sada. Cache, eu capturei o doutor Blankstrom e administrei a cura. Preciso que prepare uma câmara de isolamento. Estou chegando com ele. Claro, cuidarei disso. Leve o morcego humano de volta à prisão do D.P.G.C. Existe um morcego humano no Batman? Não, não. Não, não. Não, não. Volta, levanta aquela gente. Sem chance. E aí. E aí. Assim. E aí. E aí. Quando eu penso que já vi de tudo, ele vai ficar bem? Fisicamente, sim. Onde está a Francine? Onde ela está? Ela está morta, Kurt. Não, não entendi. Não pode. Não, não. O que foi que eu fiz? O senhor atentou você, perdeu o controle. O que eu fiz? O que eu fiz? O que eu fiz? O que? É doce para a Francine. É doce para a Francine. Os intocáveis. Interessante. Só de evidências. O que eu fiz? É doce para a Francine. Ih, como se for? O que eu fiz? O que foi? O que foi que eu falo? O que foi? O que foi? Eles não acreditam, acham que você vai perder. O assassino... A milícia posicionou torres de observação da cidade. Não ficam, elefante. Essa é a minha chance de libertar sereno. Esse jogo doente já foi longe demais. Concordo, senhor. Boa sorte. Lá atrás! É você! Acelera, acelera! Ele já enlouqueceu quando perdemos o passado. Não quis surtar antes. Não, nem conseguiu. Ele só quis arrastar. Ele está vindo atrás da gente! Pisa! Cofo! Cada um понял. Nosomething's canada, twisted. É agora mesmo Thankfully. Legendaıs! Segura bastante as histórias. E pesa você em casa! Legenda, teacher! Não é preciso muita coisa pra tomar uma gata É só fazê-la vestir isso e chamar o morcego Ainda não, Batman Falta alguma coisa E eu não me reviro somente à inteligência Prova final Que fofo Vamos? Não, Batman Pra variar, você está mal equipado fisicamente e mentalmente Você tinha um dispositivo em Arkham City Onde ele está? Quero que você o traga aqui Um dispositivo em Arkham City Há um bombeiro refém em Shilatown Não desistirei até respetar Vamos acabar o bombeiro Muito bom Mecador Na verdade Eu já fiz Eu tenholer A verdade Minha Alimentos Mis Eu plano Eu Tearo O que é isso? 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 . 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 Clava de maçã Clava de espinho Acabei de proteger o prédio Alguma coisa errada Posso ajudar em alguma coisa Tá, eu acho que tenho que fazer as missões principais Aconteceu algo que eu não saiba Identidade confirmada Boa noite Então finalmente está prestando atenção Venha para a festa Vamos nos olhos Abandonar a lição Vamos para a outra Está aqui uma musiquinha Alfred, estou na torre Wayne Um intruso entrou aqui mais cedo Ele pegou o Lucy O ladrão de identidades Tomas Elliot Tomas Elliot O ladrão de identidades Desseparáveis De certa forma ainda somos Ele reconstruiu seu rosto usando enxertos das suas vítimas Está idêntico ao Bruce Wayne Por que ele faria alguma coisa dessas? Ele diz ser pessoal Estou quase descobrindo o motivo Eu não faço nada Eu não faço nada Não faço nada E depois o senhor Dá pra trás Não dá pra trás Solte-o Estamos apenas negociando, não é, Sr. Fox? Tenho uma missão para você, Batman. Traga o Bruce Wayne. Ou eu derrumbo esta tua. Por que Wayne? Vocês dois eram amigos. A família daquele desgraçado me destruiu. E agora? Eu vou dar o troco. Os Wains apoiaram você. Ah, sim. O grande cirurgião Thomas Wayne. E pensar que ele já foi meu ídolo. Parem um pouco. Eu estou ali e pegar um pouco disso. Ele fez tudo o que podia para salvar seus pais do repúso do acidente. Sinto pela morte do seu pai. Mas ele salvou a vida da sua mãe. Ele me negou que era meu por direito. A batida de carro não foi um acidente. Foi você. Você queria matá-lo. Eu só quero o que eu mereço. O Bruce Wayne recebeu a riqueza dele de bandeja. Nunca precisou lutar por nada na vida. Eu quero um Wale. Ou vou destruir esta torre. E tudo o que tem valor para ele. Atire sem medo, Tommy. Deve ser um Wale para... Bruce? Isso é impossível. Eu adoro uma pretinha. Ele está ficando nervoso. Quando ele virar a arma para mim, terei um segundo para desarmá-lo. Cedo demais e ele matará a Lúcio. Tarde demais e ele vai disparar. Eu mato! Também vou pegar um pão de cinto. Não, não, não. Eu não me preocupo. Eu não me fico. Meu rosto! Eu não me fico, não. Eu não me fico. Eu não me fico. Eu não me fico. Eu não me fico. Vamos rever a nossa segurança. Tudo bem, Lúcio. Está ferido? Eu ficaria bem, Mestre Wayne. Acho que isso faz de mim um sortudo. A culpa não é sua, Lúcio. Não posso levá-lo para o DPGC. Deixe-o aqui dentro do cofre. Claro, senhor. Deixe-o comigo. Alfred, detive Elliot na Torre Wayne. Quando isso acabar, o levarei a julgamento. Ei, Lúcio, você daria um salto de fé? Oi? Ele está bem. Você daria um salto de fé? Quando isso acabar, garantiremos que o seu reino conhecerá sua justiça. Com certeza. Sem dúvida nenhuma. É louco, mano. Os caras são muito loucos para fazer um pouco desse. Hum.